Beijei numa boca só a noite inteira A gente deu um nó a noite inteira É que a gente se amassou a noite inteira E como se fez amor a noite inteira Você sabe o que é ouvir a noite inteira Uma voz dizendo sim a noite inteira Uma troca de favor a noite inteira Um contrato de amor a noite inteira Ui, ai, vai, vem, lindo, 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 vindo, voltando E pena que o dia raiou e acabou Ui, ai, vai, vem, lindo, lindo, vindo, voltando E pena que o dia raiou e acabou Beijei numa boca só a noite inteira A gente deu um nó a noite inteira É que a gente se amassou a noite inteira E como se fez amor a noite inteira Você sabe o que é ouvir a noite inteira Uma voz dizendo sim a noite inteira Uma troca de favor a noite inteira Um contrato de amor a noite inteira Ui, ai, vai, vem, lindo, lindo, vindo, voltando E pena que o dia raiou e acabou Ui, ai, vai, vem, lindo, lindo, vindo, voltando Ui, ai, vai, vem, lindo, lindo, vindo, voltando E pena que o dia raiou e acabou Ui, ai, vai, vem, lindo, lindo, vindo, voltando E pena que o dia raiou e acabou Tchau